Três senadores e 24 deputados entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal na madrugada desta sexta-feira. Eles querem anular a sessão que derrubou o veto presidencial dos royalties do petróleo. De acordo com o pedido, o Congresso não respeitou o prazo constitucional de 30 dias para análise do veto, depois que ele foi retificado pela presidente Dilma Rousseff. Também não criou uma comissão de deputados e senadores antes da votação em plenário, como está previsto no regimento. A gente acha que o mandado de segurança está com muitos argumentos fortes e a gente acredita em uma posição do Supremo Tribunal Federal para que essa sessão seja anulada. Cabe à Advocacia Geral da União defender a posição do Congresso no Supremo. Com a decisão do Congresso, o assunto é uma página virada do ponto de vista do posicionamento da AGU e o advogado-geral no Supremo Tribunal Federal defenderá integralmente a decisão do Congresso Nacional. É tudo completo. Agora já são três mandados de segurança apresentados por parlamentares dos estados produtores questionando a votação dos vetos. Os pedidos estão com o ministro Luiz Fux, que solicitou informações ao Congresso antes de decidir sobre a questão. Mas processos contra a derrubada dos vetos devem chegar à Justiça após a publicação da lei. Os governadores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo já anunciaram que cada um vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que para mim que essa é uma questão resolvida. O Congresso seguiu todo o ritual orientado pelo próprio Supremo. Isso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra no caso de controvérsia sobre a Constituição. Quando o resultado da sessão que derrubou os vetos chegar oficialmente ao Palácio do Planalto, a presidente Dilma terá 48 horas para promulgar a lei. Só depois da publicação é que os governadores podem protocolar as ações da Justiça.